Nossa, tá muito Para, pai Peraí, mulher, você tá com a cabeça baixa E olha a câmera Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Tudo Como é que é? É pensão É glória É glória É glória A Jesus Iuri Parabéns Obrigada Opa Vamos comer bolo Feliz aniversário, filho Obrigada Come o bolinho Pegue a faca, tá? Já Pode apagar Não, tem que assoprar Tem que assoprar Faz um pedido Faz um pedido Que Deus abençoe a nossa família Sopra, sopra, sopra Nossa, esse fogo aqui Forte Deixa eu ver se sente Se acender Você tem direito A outro pedido Não quer outro pedido? Não Primeiro brigadeiro Foi meu Cadê o Ó, outro pedido Silêncio Segredo E foi aquilo que ele tentou apagar, hein?